Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de um arraso pra você arrasar, tá? Vamos falar de looks incríveis que tem pra vocês disponíveis no site da Um Arraso. Ela trabalha com multimarcas, marcas como Caury, Luciana Paz, Expressão Modas, tem muita coisa legal pra vocês. Presta atenção nesse provador que eu fiz umas escolhas no site e tá tudo muito lindo. Vamos lá? E eu vou começar com esse vestido da Expressão. Olha o caimento dessa peça tule, fenda, ele vem com fogo, ele vem com cinto forradinho no mesmo tecido. Ele tem detalhe de botão aqui mais perolado, olha que graça a gotinha. Olha o caimento, gente! Essa estampa exclusiva da Expressão tá linda! Tem uma maria bem assimétrica também, trazendo todo esse frescura e essa leveza do verão. Demais, né? E a gente vai agora de color block e com contraste aí desse nude com preto, eu acho que fica muito bacana, eu gosto bastante de nude, eu acho que é uma cor tão elegante. E a gente tem um vestido com manga mais 3 quartos e com renda chantilly fazendo o entremeio das marias, ó, olha como ficou lindo. E a parte de baixo, ela é meio macinetada de poar, não dá pra ver direito porque é preto, mas deixa eu tentar mostrar a textura pra vocês. Olha que lindo! E essa transparência, gente, ela vem com o forro do mesmo tom da parte de cima. Demais, né? Leze, que é essa tendência que a gente ama, né? É um tecido de 100% algodão, ele não tem elastano, por isso que é alfaiataria impecável, ó. Recorte nas costas com zíper, olha o caimento da peça por conta dos recortes inteligentes. A manga com um leve recorte diferenciado duplo. Tem esse aviamento, gente, que faz toda a diferença, porque dá uma alongada e o decote V sempre é muito bacana. Ele tem amarração, você consegue amarrar pra frente, como eu fiz, ou pra trás. Comprimento midi e temos aquele vestido que é um curinga, você consegue num casamento, numa festa, num jantar, num culto, uma peça pra você arrasar. E agora vamos pra um look mais verãozinho, até porque, gente, agora, dia 21, já tem primavera por aí, né? Então, já vamos pensar nessas peças, olha que graça esse, com uma estampa exclusiva, é rapuk pra vocês, tem babado. Ele tem uma aberturinha aqui nos ombros, ó, mas é bem discreta, então é uma coisa bem levinha. É blusê, a cintura marcadinha, e tem bolso. Fiz agora aqui a composição com uma rasteirinha pra trazer essa pegadinha aí mais verãozinho mesmo, e amou. Você que amou, já tô deixando o link na descrição desse vídeo, lembrando que é um arraso, tem site pra vocês, vocês podem fazer as escolhas lá, porque manda pra todo o Brasil. Ela é multimarcas, eu mostrei looks aqui da Calvi, da Luciana Paz, da Expressão, da Rapuk, então você vai, com certeza, achar uma marca que vai se identificar lá. Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Um beijo, Deus abençoe, e até o próximo vídeo.